Antes do vídeo começar, quero avisar vocês que nesse vídeo aqui teremos sorteio de ice. Como você sabe, vem Glória e apoia o canal. E hoje teremos 250 ice para ser sorteado para vocês. Para participar, você precisa estar inscrito no canal, curtir o vídeo, deixar o seu joinha e comentar aqui embaixo algo sobre o vídeo e logo em seguida o seu nick. É muito importante que você comente seu nick para que eu possa sortear e escolher o ganhador. Boa sorte a todo mundo. Quem não ganhar, não fique triste. Teremos vídeos com sorteios toda semana a partir de agora. Então vamos ao vídeo. Ei, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vem Glória. Inscrito Vem Glorioso, você já sabe, dá like antes do vídeo carregar. Então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Hoje trago para vocês mais uma ranqueada solo aqui no canal. Isso mesmo, mais uma ranqueada solo. Pessoal, como eu estou em última aqui, vou jogar como suporte aqui. Vamos ver se a equipe vai deixar. Provavelmente sim. Na maioria dos casos, ninguém quer jogar de suporte. Então deixa o Jeff dessa vez aqui como suporte. E vou tentar ali pegar o nosso Ardum. Isso mesmo, jogar com a skin nova do Ardum. Pessoal, eu sei que vocês queriam ver hoje a skin da Jolly. Eu prometi no vídeo de ontem que faria um vídeo com a nova skin da Jolly. Sinalizei ali para pegar o Ardum. Mas a questão é que eu ainda não consegui a skin da Jolly. Isso mesmo, ainda não consegui a skin da Jolly. Mas fiquem tranquilos, se não tiver o vídeo da Jolly hoje à noite, amanhã vai ter sem falta. Eu prometo, eu sei que eu prometi ontem e acabei não cumprindo agora. Mas eu realmente hoje à noite vai ter o vídeo com a Jolly. E se não tiver, amanhã, meio dia terá. Bom, ali tem uma Jolly na equipe adversária. Eu acho que um counter bacana para a Jolly aí vai ser essa cosca. É uma heroína que está no meta. Ela é muito, mas muito forte mesmo. Eu só estou aguardando aqui para ver se o cara quer outro herói. Mas parece que não, cara. Então eu vou escolher aqui a cosca. Já que ele não decidiu, não marcou ali qual herói ele quer. E eu vou com o Ardum. Finalmente jogando aqui com a skin do Ardum. Vocês vêm cobrando em todo o vídeo. Jeff, faz vídeo com o Ardum, cara. Faz vídeo com a nova skin do Ardum Gladiador. Bom, estou aqui e hoje vou jogar com o Ardum Gladiador. O outro participante ali da equipe vermelha estava demorando um pouquinho para escolher. Mas está aí Ardum Gladiador. Transição. É, meus amigos, demorou. Mas finalmente estamos em jogo. Estamos em Halcyon Folding. E finalmente aqui estamos com a skin do Ardum Gladiador. A skin mais épica desta atualização. Essa skin está incrível. Sem falar, claro, na skin da edição especial da Jolly. Que eu já falei que trarei aí no próximo vídeo. Eu prometo. Vamos lá. Bom, pessoal, comecei aqui com o coração e também com um escudo ali. O primeiro item que irei fazer será o Fonten. Eu estou pensando em fazer o item Eco. Sim, aquele novo item que possibilita você utilizar a última habilidade que você utilizou mais uma vez. Eu acho que vai ficar bacana com essa Ultimate do Ardum. Eu só tenho que prestar bastante atenção para não usar de forma errada. Bom, vamos lá para a lane. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa ali. Se dá para conseguir a primeira eliminação. Cara, acho que não. A Sky está bem afastada ali. Opa, começou uma treta aqui. Vai, Jeff. Isso. Protege seu Kellen, meu filho. Olha a Côxica agressivando. O que eu estou falando, moleque. A Côxica está muito forte. Está no meta. Quer ganhar suas ranqueadas. Vai de Côxica, meu filho. Ela está forte contra todo mundo. Está um absurdo essa gatinha. Espera aí. Cara, eu acho que vai demorar mais 9 segundos para aparecer esse Minion. Contagem regressiva. 7, 6, 5, 4. Cara, quase que eu acerto o tempo. Com o tempo, você consegue ter noção do tempo que vai levar para os Minions renascer. Se eu não me engano, a contagem é de mais ou menos 1 minuto. Depois que você elimina aquele Minion. Para ele reviver. Ih, cara. Eu pensei que era uma mina quando eu vim marcado ali. Mas dá para agressivar. Vamos em cima do suporte ali, que ele está quase morrendo, cara. Vamos, vamos. Boa, boa. Eu parei de bater ali para a Côxica conseguir eliminar. Mas isso acabou com que ela levasse mais golpes e foi a batida. Vamos dar uma recuada aqui. Não dá para fazer mais nada. Vou para a base. Isso aí. Peguei ali um life. Vamos dar continuidade aí a build. Algumas minas ali. E vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Bom, a Côxica já está ali farmando. A Gwen também voltou para a base. Já está voltando para a sua lane ali. Opa. Pessoal, o que vocês estão achando dessa nova rotina de vídeo? Dois vídeos todos os dias. É um pouquinho puxado. Eu estou tendo que batalhar muito. Estou dando meu sangue aqui ao canal para poder trazer conteúdos de qualidade e com uma boa frequência para vocês. Eu espero de coração que vocês estejam curtindo aí essa frequência de vídeo. curtindo meus trabalhos. E a forma de vocês mostrarem que estão curtindo esse trabalho aí não é com nenhuma enquete. Eu não vou fazer uma enquete sobre isso. Mas sim, dando o seu joinha. Peraí que a Côxica agressiva tem que ajudar, cara. Eu deveria ter avançado um pouquinho antes para colar junto com ela ali. Mas tudo bem. Eita, peraí, cara. Calma aí, anjo de arte. Aguenta agressivando bacana ali, cara. Aguenta agressivando bacana. A Côxica também. Esses dois membros aí da minha equipe são jogadores conhecidos. Já joguei com eles algumas vezes. Como o Ken X aí, da BR. O Trig também, da Voal. Eu acho que é assim que pronuncia o nome da guilda dele. Mas, cara, eu sou brasileiro. É 4A. Ah, eu sei que vocês não pronunciam assim. Mas vai ser isso mesmo, Jeff. Não julga o Sergipano, meu filho. Não julga o Sergipano. Então vai ser 4A. Ah, cara. Eu tenho que fazer outra batalha de guildas, cara. Com eles e com a BR também. Ambos já participaram aqui da batalha, da treta de guildas aqui no canal. Só não me recordo com quem. Quem enfrentou quem aí. Mas vamos marcar, cara. Fica o convite aí pro pessoal de ambas as guilds. Eu sei que vocês estão assistindo o vídeo aqui nesse momento. Pelo menos um de vocês. Fica o convite aí, moleque. Marca uma treta aí com outra guilda. Chama o Jeff pra narrar e salvamos, moleque. Salvamos. Eu quero ver a treta. Eu quero ver sangue, meu amigo. Bom, eu vou... Espera aí. Cara, eu vou dar uma guardada aqui. Deixar essa aguinha aí em segurança. Pra montar... Opa! Tem visão ali. Tem visão ali. O Jeff deu uma recuada. Olha a Couchka agressivando. Eu só fiz agora ajudar ela a sair da torre um pouquinho mais rápido ali. Hoje, velho. O papel do suporte da equipe adversária é focar o suporte da equipe azul. Ele tá usando todas as skills deles ali em mim. Vejamos só. Vai ver. Ele tá com recalque, cara. Com minha skin. Ele quer me matar por isso. Que isso, Couchka? Não precisou nem de mim, hein, QNX? Tá agressivando demais, moleque. Eu vou mandar te prender, cara. Você tá muito zoeiro. Você tá muito ousado. É... Pra que jogar tudo isso aí? Pega... Ó, Jolie, rapaz. Belíssimo ultimate na hora certa. Pra não deixar a Jolie fugir. Só vai. Pega ela, moleque. Pega ela. Vou deixar você bater. Isso aí, ó. Parei de bater no momento ali. A galerinha novata aí. Que está jogando no papel de posição... Na posição de capitão. Sempre deixa aí o último golpe. Para o seu jungle. Ou lane. O carry, na verdade. Se ele estiver próximo. Bom, vamos lá. Vamos cair fora daqui. Ó, Sky já aqui. Pelo menos a... A Couchka ali eu consegui salvar. Não vai dar pra fazer mais nada. Vou ficar por aqui mesmo. Fui abatido. E agora tá na hora da transição. Vamos lá. Vamos posicionar algumas minas aqui. O suporte da equipe adversária. Tá destruindo quase todas as minas. Se continuar assim. Eu não vou comprar mais mina. Vou comprar apenas alguns flores ali. Não vai valer muito a pena sair comprando mina. É muito caro. Pro cara sair toda hora ali destruindo. Moleque sem graça, véi. Pra que isso, pai? Pra que isso? Sai destruindo as minas, pai. Bom, vou colocar umas minas aqui nos locais menos convencionais. Mas acredito que assim ele não vai destruir. Por isso que eu coloquei essas aí próximas aos minas aqui da loja e ali no meio também. Vamos lá. Vamos ali pra lane. Vamos ver o que é que dá pra fazer. Cara, eu tenho certeza que nesse mato aí deve ter uns dois moleques aí. Ó, tem flare, então tem suporte próximo. E onde tem suporte? Tem jungle também. E... E... Isso aí, Kenny. Veio na hora certa, moleque. Agora segura o fonte, hein. Pra gente escapar aqui com segurança. Ih, Jeff. Boa, Kenny. Ajudou, cara. Ajudou bastante, cara. Pera aí. Ó, um impulso aí. Só vai. Só vai. Ah, não deu, não deu. Mas dá pra agressivar um pouquinho mais. Só que ele percebeu que se tentasse avançar ali e tivesse dado a volta na torre, provavelmente seria abatido. Pois ele está ainda com nível baixo. Não está com a saúde alta ainda. E seria abatido pela torre. Bom, vamos lá. Já estamos puxando aqui uma goldmine. Acredito eu que esse é um excelente momento para isso. E tá aí. A gold é nossa. Ela estava quase praticamente cheia. Faltava apenas 7 de ouro pra ela ficar totalmente cheia. Bom, vamos lá. Já conseguimos aqui pegar alguns farms na jungle adversária. Pegamos a goldmine. E já estamos aqui criando um snowball. E vocês sabem aí que o snowball é meio caminhundado para conseguir essa vitória. Vamos tentar manter isso aí. Vamos tentar ganhar na jungle. Ganhar na lane também. Tentar levar essa torre aí o mais breve possível. E dominar a jungle adversária para aumentar ainda mais. Opa, que travado o pink. Chegou a quase 400 ali. Jeff enganchou na parede. Parecia que tinha cola ali no lugar de gelo. Esse gelo está gelado mesmo. Vamos, meu filho. Eita. Estão focando no suporte. Mas Jeff aqui não morre não. É imorrível, meu pai. Mata aí. Quero ver. Quero ver matar, hein. Jeff não vai para a base não, cara. Vou ficar aqui para ajudar o trigger. Vamos lá, filho. Pode ir que o papai está aqui. Eita, que deu ruim. Papai está apanhando, menino. Corre, morfio. Corre que o papai está apanhando. Espera aí. O Acostica está indo ali agressivar, cara. Vou tentar proteger da forma que der. Usei o ultimate e já caí fora porque eu sou alvo fácil. Espera aí que minha primeira escrita está quase carregando. Carregou. Já deu uma auxiliada ali. E vamos seguir em frente, moleque. Vamos seguir em frente. Eu tomei cuidado ali. Foi uma boa jogada, acredito. Agora vou pegar esse farm aí. Espera aí. Agora sim. Eu só não avancei antes para não ser preso ali. E está aí. Vamos começar a recuperar a vida. Pessoal, vocês observaram que mesmo sendo suporte, precisando fazer a linha de frente, eu vi que estava com pouca vida. Seria sem dúvida. Opa. Travou aqui, mas já voltou. Sem dúvida, eu seria ali o alvo principal da equipe adversária. Eu seria abatido e isso só iria prejudicar a minha equipe. Em vez disso, fiquei ali no mato, escondido. Quando minha ultimate ficou disponível, eu fui lá, utilizei a ultimate. E logo em seguida, utilizei ali a primeira skill para dar uma auxiliada ali na minha equipe para conseguir ali com que a Koska eliminasse o segundo adversário. Restou apenas ali o suporte. E pera aí. Vou ficar aqui. Vamos acampar agora. Vou botar aqui minha barraquinha nessa lane. Vou ajudar o Kelly da equipe a farmar mais um pouquinho. Ficar aqui de boa e pá. Os caras estão lá embaixo na loja. Estão ali, cara. Estão ali. Estou com a visão deles. Eu estou deixando a Koska. Vocês já estão perguntando agora. Pô, o Jeff está perdido no jogo? Não. Eu estou deixando a Koska farmando sozinha para pegar mais experiência ali. Ih, cara. A torre ficou pouquíssima ali. Koska voltou para a base. Vamos dar uma guardada ali. E eu estou dando visão. Eu estou dominando o campo de jogo. A presença em algum determinado local garante a você um domínio de jogo maior. Consigo ter a visão do adversário como eu fiz ali naquele momento. Isso aí. Cara, eu vou fazer um eco, moleque. Eu vou fazer um eco. Já comecei aqui a fazer a primeira bateria. E eu vou fazer um eco sim, cara. Bom, já temos aqui a visão da Goldmine. Já é bom. Não vai ter risco de perder a Goldmine. Oxente. Tanta gente não assiste. Estava fazendo o que aí, Sky Lance? Será que o Lance estava metendo essa lança? Eita, pera aí. Estou pensando besteira demais. Essa lança aí... Hum, Sky, sei não. Vocês dois no mato aí. Lensinho negão da lança grande. Hum, sei não. Bom, para de falar bobagem, Jeff. Fica ligado no jogo. Para não morrer, para não nubar. Aquela torre está quase caindo. O que eu vou fazer agora? Bom, vamos aguardar aqui para que a Sky dê um vacilo. No primeiro vacilo dela, eu vou utilizar a bota e pular no pescoço dela com essa ultimate. E tentar abatê-la e levar essa torre logo em seguida, cara. Pera aí. Ah, tem a visão. Mas calma. Bora ficar tranquilo, moleque. Bora ficar tranquilo. Esperar um momento exato aí para poder utilizar essa ultimate e prender essa Sky. Opa, é agora, hein? A Gwen foi para cima. Ah, está de brincadeira. Utilizei a bota em vão. A Gwen até deu risada ali. Acabei utilizando a bota em vão, mas tudo bem. Vamos lá. E é agora, cara. É agora. Vamos pular no pescoço dela. Isso. Foquei ali a torre rapidinho. E está aí. Levamos a torre. Levamos a Sky. Ah, moleque. Ah, Jeff. Que vacilo. Dá para usar ali o reflexo. Epa. Ainda bem que eu guardei tudo, cara. Ainda bem que eu guardei tudo. Salvei ali a Gwen. E vou ajudá-la a recuperar um pouquinho mais da sua vida. Bom, mais uma vez conseguimos aqui roubar alguns farms da jungle. A Koshka está ali avançada. Espero que não aconteça nada de ruim com ela. Que ela permaneça viva. Tem dois adversários próximos a ela ali, se eu não me engano, hein? Ah, não. É só o Lacey. Ela conseguiu escapar dele e já está vindo aqui para a Gold Mine. Isso aí. Mais uma vez a Gold é nossa. E conseguimos também aqui pegar alguns farms na jungle adversária. Opa, peraí, Koshka. Jeff está chegando. Papai está chegando, filhão. Papai chegou. Eita, dois contra dois. Porque esse Crystal Mine está batendo forte demais, menino. Ah, eu usei o reflexo ali com medo da primeira skill do Lacey. Opa, quase, cara. Quase. E falta quatro segundos, Koshka. Foge, filho. Eu não tenho como te proteger. Foge. Aê, agora foi. Agora foi. Tá tranquilo. Agora o Fon tem ali. Já recuperou a vida dela. Boa parte da vida dela. Ih, rapaz. O Jeff fechou o eco. Isso aí. Vamos tentar utilizar essas duas Ultimates do Ardan. De forma inteligente aí. Não vamos fazer bobagem. E vamos ver aí se vale mesmo a pena fazer esse item para o Ardan. Cadê os caras, moleque? Vamos aguardar eles aí. Vamos utilizar esse eco aí de forma correta, menino. Bom, vamos ver se eles estão aqui nesse mato. Opa, tá todo mundo aqui. Utilizei o primeiro. O eco. E a segunda. Rapaz, deu ruim para a Sky. Ela bateu firme ali, cara. A Jolie conseguiu escapar, mas eu prendi a Sky. E prendi também ali o Lance. Infelizmente a Jolie vai pular ali, cara. Eu tenho certeza que ela vai pular. Olha lá. Conseguiu pular. Escapou tranquilamente. Malandramente. Mas o Lance vai ficar meio pereditão aí. Vai lá. Ih, rapaz. O pulo do menino. O pulo do menino ali com o buff que ele levou da primeira skill do Ardan. Voou longe, hein? Bom, tá aí. Deu certo o eco com o Ardan. Consegui ali duas Ultimates, cara. Que foram destruidoras. Destruidoras, sem dúvida alguma. A equipe vermelha ficou sem chão ali no momento que eu utilizei aquelas duas Ultimates seguidas. Separei, desmontei totalmente o posicionamento da equipe adversária. A Jolie acabou escapando ali da Ultimates. Mas acabou também abandonando sua equipe. Pois a Sky e o Lance ficaram presos por duas. Não uma, mas sim duas Ultimates. Complicou bastante a vida deles. Vamos lá, cara. Eu acho que eu estou sem dano ali. Vou fazer um Storm. Espero que ajude. Agora que é um momento crítico, cara. A Kraken voltou ao jogo. Eles vão tentar vir aqui a todo momento, mas cuidadosos. Vamos ver aí se dá pra pegar eles, cara. Eu estou sem um eco agora. Só lembrando, minha Ultimates está quase carregando. Espero que eles não iniciem agora. Espera aí, minha Ultimates. E, cara. Eles não estão vindo. Vou ficar nesse cantinho. Vou sinalizar aqui no mato. Espera aí. Isso aí. Se eles aparecerem aqui... Ah, cara. Eu queria pular atravessando a parede e prender eles. Vamos ver. Agora sim. Ah, a Jolly está aqui embaixo, cara. Eles não têm coragem de agressivar e iniciar o confronto. Cara, é aqui. Ah, ninguém veio, cara. Seria ali, ó. Está uns três ali. Mas, talvez não seria bacana a TF ali. Oh, a TF vai ser aqui, menino. Ih, o Eco voltou, mas voltou tarde, cara. Eu já tinha utilizado o T-Skill, então está aí. Mais um soco. Isso, Jeff. Boa, garoto. Fonte na hora certa. Isso. O Reflex também foi bacana. Agora a bota pra ajudar a geral a correr um pouquinho mais rápido. E pegar esse safadinho aí. Não pode escapar não, moleque. Cara, joguei bem nesse finalzinho aí, hein. Utilizei os itens ali de forma correta. E tá aí. Os inimigos acabaram se rendendo. A vitória ficou por conta da equipe azul. A vitória ficou por conta da nossa equipe. Ainda bem, né? Menos mal, ficaria feio o primeiro vídeo aqui do canal com a skin do Arda Gladiador sendo uma derrota, cara. Não seria bacana, não seria bacana. Tá aí. Like pra todo mundo, joinha. Todo mundo vem glorioso. E essas foram as builds utilizadas nesse jogo. Como vocês podem ver, apenas o Tony Matheus ali não é amigo da minha lista aqui. Então provavelmente todos os outros quatro são inscritos aqui do canal. Então sem eles quererem, já apareceram aqui no canal em um vídeo, em uma ranqueada solo. Bacana. É por isso que eu gosto de jogar ranqueada solo. Tenho chance de jogar com gente diferente todos os dias. Então é isso, jovens bem gloriosos. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, né moleque? Desce aí embaixo. Clica no botão aqui no joinha. Isso aí, o joinha, o like. Isso é muito importante. Que é ele que me incentiva a produzir mais vídeos de vem glória aqui pro canal. Então deixando o joinha, você vai estar incentivando o canal a continuar. Aqui eu faço a cada vez mais vídeos como esse aqui e outros que eu faço sempre aqui no canal. Então é isso. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!